Olá, boa tarde pra você, quarta-feira, 30 de novembro de 2022. O Jornal da Alesi, segunda edição, está começando e hoje você vai ver. Os destaques da sessão plenária de hoje na Assembleia Legislativa. A morte do presidente da Associação dos Catadores e Catadoras de Mangaba repercute na Alesi. Professor da Universidade Federal de Sergipe, Freida Paróquia Nossa Senhora do Carmo, recebe o título de cidadania sergipana. E ainda, os destaques da Agência de Notícias Alesi. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no JA2, que está só começando. A gente começa a edição de hoje com o que foi destaque na sessão plenária desta quarta-feira na Alesi. Os deputados Jorge Opaços, Daniel Fortes e Irã Barbosa utilizaram a tribuna. Vamos ver o que eles disseram. Os pronunciamentos foram todos no pequeno expediente. Jorge Opaços, do Cidadania, voltou a falar sobre o programa sergipano de desenvolvimento industrial. Ele cobrou do governo os resultados do PSDI, que foi criado em 1991 para conceder isenção de impostos a empresas que se instalarem em Sergipe com o compromisso de gerar empregos no Estado. Daniel Fortes, do Cidadania, despediu-se da Assembleia Legislativa e agradeceu o apoio de todos durante os 97 dias em que substituiu o titular da cadeira, deputado doutor Samuel Carvalho. Daniel disse que nesse período apresentou 37 proposituras, entre as quais o projeto de lei que cria o Memorial aos Policiais Mortos em Serviço. Irã Barbosa, do PSOL, registrou com pesar a morte recente de três sergipanos que deixam como legado a luta pelo respeito aos direitos de comunidades tradicionais e profissionais em Sergipe. Referiu-se ao pescador Toinho, com atuação no Baixo São Francisco, ao missionário Wilson Sá, que lutava pela preservação da última reserva de Mangaba de Aracaju, e à professora Sônia, símbolo da defesa dos direitos dos professores. E após os pronunciamentos da manhã de hoje, a secretária estadual da Saúde, Mércia Feitosa, prestou contas aos deputados sobre as ações da pasta durante o segundo quadrimestre deste ano. Todos os detalhes dessa apresentação você confere amanhã no Jornal da Alesse, primeira edição. Agora vamos aos destaques da sessão plenária de ontem na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais abordaram diversos assuntos de relevância social em seus pronunciamentos, como a morte do líder dos catadores de Mangaba, o Wilson, e você acompanha a partir de agora. O deputado Geórgio Passos, do Cidadania, utilizou a tribuna no pequeno expediente e repercutiu a morte do líder extrativista da região e das Mangabeiras, o Wilson Sá. O parlamentar pediu que a Secretaria de Segurança Pública do Estado apure o caso para que se chegue aos culpados. O líder extrativista que defendia aquela área das Mangabeiras aqui no 17 de março lutou muito, tinha sido ameaçado, inclusive, já estava no programa de proteção a testemunhas, feito um pedido pelo Ministério Público Federal, e o que a gente espera é que a Polícia Sergipan, a Secretaria de Segurança Pública, dê a resposta devida, que realmente investigue o que aconteceu, porque os familiares e amigos precisam da resposta verdadeira. Ainda no pequeno expediente, o deputado Daniel Fortes, do Cidadania, falou sobre a necessidade de atendimento adequado a pessoas com transtornos mentais, citando um caso em que o filho, diagnosticado com os transtornos, teria matado os pais. Recentemente, no Guajará, em socorro, um filho matou o pai e a própria mãe. Então, ele estava encostado pela Previdência e estava trabalhando em um posto de combustível. Essas pessoas não podem estar trabalhando, porque quando surta, ela pode causar um incidente dessa natureza. O homicídio está acontecendo com frequência. O que é que está acontecendo? As autoridades não estão acolhendo essas pessoas para o internamento. Elas estão soltas aí nas ruas, causando grande risco para a população e para os seus familiares. O deputado Giorgio Passos retornou no grande expediente e falou sobre o benefício da redução de impostos a empresas para que se instalassem em Sergipe, por terem a capacidade de gerar empregos. O deputado questionou se essas empresas realmente trouxeram desenvolvimento e geração de emprego e renda para o Estado. Nós temos uma legislação que é de 1991, ou seja, mais de 30 anos, que criou o PSDI, um programa importante que atraiu várias indústrias para Sergipe, mas que precisa da nossa legislação ser revisada, ser atualizada, e sabemos também se as empresas estão cumprindo com as suas obrigações. Não adianta a gente abrir mão do imposto se a empresa, por exemplo, não gera o número de empregos que ela disse que geraria quando assinou com o Estado uma resolução. É isso que nós desejamos e avançamos. O Hospital do Amor em Lagarto foi tema do pronunciamento da deputada Gorete Reis, do PSD. Ela falou sobre a importância dos recursos dos parlamentares aplicados na construção do hospital. Na última sexta-feira, teve uma atividade dentro do Hospital do Amor, no município de Lagarto, onde lá foi feito, vamos dizer, colocar uma prestação de conta dos recursos que já foram disponibilizados, das emendas de bancada, tanto dos deputados federais como dos senadores, e também dos deputados estaduais que também disponibilizaram de suas emendas recursos para o Hospital do Amor. E aí eu trago, ele fez questão de disponibilizar na parede da estrutura do Hospital do Amor uma placa com o nome de todos os deputados que colocaram o recurso, homenageando e agradecendo aos parlamentares, e fez com que eu fosse essa porta-voz também de vir aos demais esse ano, para que todos os deputados, não só alguns, como lá foram colocados, mas que a gente possa ter de toda a bancada essa ajuda financeira para a estrutura e manutenção desse serviço funcionando. Olha, dois projetos de lei fundamentais para a cultura sergipana foram aprovados na semana passada aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe. O Plano Estadual de Cultura para o período 2023 a 2033, e o Programa de Registro de Patrimônio Vivo da Cultura Sergipana, a chamada Lei dos Mestres. Os projetos têm a finalidade de fomentar a cultura e manter viva as tradições do nosso Estado. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a presidente da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê de Sergipe, a FUNCAP, Conceição Vieira. Boa tarde, Conceição. Seja muito bem-vinda ao JA 2ª edição para falar de dois grandes projetos da cultura do nosso Estado, do nosso povo, da nossa gente. Boa tarde. Boa tarde, Tiago e toda a equipe de produção desse programa Líder de Audiência. É um prazer voltar a falar com eles e nós estamos felizes, porque essa casa, essa semana, realizou um grande... Semana passada. Realizou um grande intento da vontade, da aspiração dos agentes culturais do nosso Estado, que foi a aprovação do Plano Estadual de Cultura. Além do Plano Estadual de Cultura, há a Lei do Patrimônio Vivo, popularmente conhecida como a Lei dos Mestres. Então, com essa realização, a Assembleia, capitaneada, essa votação, essa discussão, pelo líder do governo na Assembleia, o deputado Zezinho, também pelo presidente da cara, o deputado Luciano, mas contando com o apoio, com o respaldo de todos os parlamentares e as parlamentares de Sergipe. Foi por unanimidade. E com a emenda do deputado Jorge Passos, tudo tranquilo, ele também votando e constituindo a unanimidade para a aprovação dos projetos. Presidente, para a gente começar a mostrar à população, trazer de fato o que significa esses dois grandes feitos, vamos explicar um pouco esse Plano Estadual de Agricultura. São dez anos pela frente aí desse plano. O que é que isso significa para a cadeia produtiva da cultura do Estado de Sergipe? Então, outras políticas públicas no país têm lei orgânica própria, têm sistema próprio, com repasse, fundo a fundo e tal. A cultura iniciou esse processo lá em 2010, com a aprovação do sistema nacional, do Plano Nacional de Cultura, ou melhor dizendo. Então, os Estados poderiam, no próprio 2010 ou 2011, de lá para cá, ir constituindo cada um a sua ou o seu plano. O que é que tem o plano? O plano reza as diretrizes para a política de cultura por dez anos em cada Estado da Federação, assim como o Federal, inclusive agora está passando por uma prorrogação, o Federal, e nós, ali nele, você diz, as diretrizes têm a garantia da participação efetiva do Instituto Civil e dos governos estaduais, se for municipal o plano, então o plano municipal, os governos municipais e as câmaras de vereadores para a sua aprovação, e no Estado a Assembleia para a sua aprovação. Então, acontece, traça as diretrizes com relação ao patrimônio, com relação às memórias, com relação àquilo que é o fomento, a divulgação dos trabalhos realizados pelos mais diferentes agentes culturais em cada Estado e recurso próprio do Estado, do Tesouro Estadual para fomentar a cultura. Então, o Sergipe tinha recurso para a manutenção da pasta. O recurso para o investimento tem sido pequeno, vamos dizer assim. Então, as dificuldades normais dos governos governantes têm dependendo os oriundos dos aluguéis dos nossos espaços públicos. Então, aluguel do Teatro Tobias Barreto, aluguel do Ateneu, aluguel do Centro de Atividade, aluguel do Gonzagão, 1% das multas do Detran, enfim, estabelecemos uma conversa com o governador, desde que nós viemos para a FUCAP, para que nós fizéssemos uma virada de página na história da cultura do Sergipe. Ele disse que dentro das possibilidades, quando melhorasse a questão orçamentária financeira do Estado, encamparia esse treze. Então, conseguimos fazê-lo agora, em 2022, no segundo semestre já. O que isso implica? Implica em que, além de 1%, passam a ser 2% o valor das multas do Detran para a cultura. continuam os aluguel dos teatros, mas amplia com 20% da lotese, está previsto no próximo governo a retomada de uma loteria estadual, então 20% da lotese, mais 4% daquilo que foi arrecadado para o fundo da pobreza. Por que do fundo da pobreza? Porque a cultura trata da economia criativa. A economia criativa tem uma série de itens que constituem dentro da reserva do fundo. Então, muitos itens da economia criativa, de festa, de comemorações, de bebidas, de comidas, de uma série de itens, contemplam o fundo da pobreza, então, nada mais justo que o órgão responsável, o órgão não, o segmento responsável por aquela arrecadação possa ser beneficiado. Então, foi entendido isso pelo governo, pelas nossas instâncias de Secretaria da Fazenda, da PGE e a própria fundação, que fomos nós que reivindicamos isso. Então, agora, a Sergipe tem um recurso definitivo que poderá crescer amanhã, mas a gente está dando pontapé inicial, nunca teve, então, terá a partir da sanção da lei, que será sancionada provavelmente agora, dia 14, às 16 horas, lá no Teatro Antenio Sérgio Pense. Presidente, e aí, essas diretrizes firmadas, esses recursos que vão aumentar a partir da sanção do governador Belivaldo Chagas, ele marcando o compromisso que ele teve com a classe da cultura na sua gestão, está encerrando agora em dezembro, mas firmando esse compromisso. Mas, além disso, nós temos a cultura do patrimônio vivo, que são a lei dos mestres, essa lei que também é muito esperada, ansiosamente, por todos os mestres da nossa cultura, dos diversos grupos folclóricos espalhados pelo nosso Estado, e que, de fato, agora terão esse reconhecimento, essa ajuda do poder público, do Poder Executivo Estadual para manter as suas tradições, não é isso, secretária? Pois, muito bom, Tiago, a sua análise. Como diz o deputado Zezinho, ele diz assim, a lei do patrimônio vivo ou a lei dos mestres é a cereja do bolo. Então, é o que embeleza essa decisão agora do governo de fortalecer a política cultural e a nossa identidade cultural e o nosso jeito de ser sergipano. Como assim? Os mestres que trazem a tradição, cada grupo popular traz uma história, né? O que é o rezado? Está contando a história de quem? O que é o cordão vermelho? O que é o cordão verde e o azul? O que é o guerreiro? O que é o lambe sujo? Está retratando que fato, que fenômeno, que momento da história? Então, há um acúmulo no inconsciente inconsciente daqueles que dançam e daqueles que cultuam essas danças, essas tradições. No seu inconsciente coletivo, traz as memórias do momento histórico em que aquilo foi constituído. Então, todos nós, sergipanos, temos nas nossas memórias, no nosso inconsciente, a tradição forte de cada identidade dessa. E a pessoa que dedicou a vida a fazer isso, a divulgar, a trabalhar, a preparar seguidores, a fazer da sua casa um templo, porque tem mestres que a casa deles é o quarto cheio de adereço, é um outro quarto cheio das indumentárias, dos grupos que dançam, é o cuidado de estar, de vez, quando chamando um ou outro para cuidar da sua roupa, da sua... Então, essa dedicação e esse zelo precisa ter o reconhecimento do Estado em algum momento. E é isso que o Sergipe está fazendo. Então, o município de Laranjeira já tem a lei dos mestres municipal. Então, há exemplo disso, o deputado Zezinho sempre foi defensor dessa causa da lei dos mestres e estimulou, de qualquer forma, a ser o porta-voz de uma reivindicação de segmentos da sociedade, apresentou ao governo, o governo consultou o FUNCAP, nós já vivíamos pedindo ao governador para a gente instituir, casou tudo e aí a gente está também com a lei aprovada, que foi o PL 270, que deverá estar sendo sancionado também no dia 14, às 16 horas. O que é que diz a lei dos mestres? Que todo o mestre, nós vamos abrir editais, eles vão concorrer, aqueles que são classificados, inicialmente serão cinco, passam a receber dois salários mínimos todos os meses, até com todo o seu tempo de existência física aqui na Terra. Então, esse é o reconhecimento das tradições. Muito obrigado pela participação. Olha, já quero adiantar que a TV Alésia Produção vai procurar a senhora mais uma vez para a gente fazer uma reportagem especial sobre esses feitos na cultura do nosso Estado, sobre essas aprovações a partir da sanção do governador Belivaldo Chagas e vamos mostrar a realidade desses mestres lá nos municípios, mostrar como é a residência deles, o porquê que eles merecem ser valorizados dessa forma. Então, a TV Alésia vai preparar um excelente material aí que pela frente nós vamos entrar em contato com a senhora também para isso, viu? Muito obrigado e uma excelente tarde. Obrigada, estarei à disposição. Um abraço. A seguir, os destaques da Agência de Notícias Alésia e ainda, professor da Universidade Federal do Sergipe e Frei da Paró, que é Nossa Senhora do Carmo, recebem título de cidadania sergipana. Eu volto já. Para o mês de dezembro, a TV Alésia preparou uma programação especial dentro da campanha Alésia contra o Racismo. Em parceria com a EB, mostra de cinema negro, vamos trazer para a tela da TV Alésia filmes que registram a memória, a resistência, a cultura e a beleza da negritude sergipana. Toda sexta-feira de dezembro, a partir das oito da noite, você vai ver uma produção diferente. A gente começa no dia dois de dezembro com o filme Severo da Celino Revisitação, um registro importante sobre a vida e a obra desse personagem icônico da história do nosso estado. Não perca o cinema sergipano na seleção especial preparada pela EB e pela TV Alésia para você. Afrontemos! TV Alésia A imagem do legislativo sergipano Jato Soloriano, faço parte do grupo Caboclinhos do Povoado Duro. A gente é um grupo que vem baseado em hereditariedade, vem passando dos mais velhos para os mais novos. A gente se apresenta todo último domingo de outubro ou primeiro domingo de novembro. Para mim, semestre, é fazer parte da cultura, é tornar viva a cultura da minha comunidade, do meu município, do meu estado. Os deputados estaduais aprovaram em fevereiro deste ano a lei que celebra o Dia Estadual do Agente de Trânsito. Assunto para Agência de Notícias Alese. Júnior Matos, jornalista da agência, já está aqui conosco e vai passar as informações para a gente. Boa tarde, Júnior, é com você. Muito boa tarde, Tiago, muito boa tarde para você que nos acompanha. Eu trago essas informações porque na semana passada a deputada Maria Mendonça repercutiu dados sobre os números, os altos índices de acidentes de trânsito no Brasil e aqui em Sergipe. E a gente tem essa lei aprovada que foi aprovada no ano passado que ela institui o 11 de maio como Dia Estadual do Agente de Trânsito. Essa lei tem como objetivo instituir campanhas para a prevenção de acidentes. Por isso, esse gancho aí no assunto, Tiago. O papel do Agente de Trânsito vai além de organizar e fiscalizar o cometimento de infrações. Eles agem principalmente como educador e auxilia aí no bom fluxo do trânsito para a prevenção de acidentes. De acordo com o inciso 4 do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, o agente da Autoridade de Trânsito tem a competência de lavrar o alto da infração. Lembrando que ele pode ser um servidor público seletista ou estatutário ou também pode ser um policial militar designado para a função do conteúdo do Parlamento sergipano em nossas redes sociais. E aí fica sempre convite, Tiago. No Twitter e no Facebook é arroba assembleia.se já no Instagram arroba assembleia.segipe você pode ir lá comentar e também observar tudo o que está acontecendo aqui no Parlamento sergipano e que é de interesse público, Tiago. Ok, Júlio. Muito obrigado pelas informações. Excelente tarde para você e até mais, viu? Na tarde de ontem o plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe foi palco de mais uma entrega de título de cidadania sergipana. Dessa vez o frade da Ordem Carmelita Sidmário Bezerra pároco da Igreja Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresinha do Menino Jesus. Acompanhe. A honraria foi de autoria da deputada estadual Maísa Mitidieri que justificou a escolha pelo importante trabalho realizado pelo freio na área religiosa e social. Ele traz não só o bem mas como traz espiritualidade como traz leveza como traz coisas boas para toda a comunidade para todo o nosso Sergipe e nós só temos o que agradecer a uma pessoa como o nosso freio então nós só temos gratidão a palavra certa hoje não é só dar o título de Sergipe para o título sergipano mas dar a nossa gratidão por todo o serviço prestado a nossa comunidade a nossa Sergipe a nossa Aracajú Nascida em Camocim de São Félix em Pernambuco o freio Silimário Bezerra de Arruda lembrou em seu discurso dos pais já falecidos de quem disse de quem disse ter herdado muitos ensinamentos os quais carrega ainda hoje de família humilde a opção por seguir a vida religiosa nasce na adolescência quando entra na ordem do Camocim de São Félix até que em 2013 chega a Sergipe para até hoje seguir com a missão de evangelizar servir ao povo de Deus foi a minha vocação desde o início e estar morando há tanto tempo em Sergipe conhecer a cultura a realidade me traz muito mais alegria de servir esse povo que Deus me confiou há tanto tempo ter se tornado sergipano de fato e de direito encheu de orgulho o homenageado gratidão a Deus pelo serviço oferecido ao povo pela escuta feita a tantas pessoas que nos procuram mas muito mais oferecer o nosso coração para as pessoas buscarem força alegria e paz o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe o deputado estadual Luciano Bispo presidiu a sessão especial e ao final falou sobre a homenagem ao novo cidadão sergipano primeiro é parabenizar Lucidio Mário por ser um padre autêntico muito benquisto pela sua comunidade onde passa e torná-lo sergipano para a gente é uma honra dizer a ele que ele agora sergipano de fato de direito e agradecer pela humildade pela simplicidade tudo que ele transmite na sua igreja para que possamos ter um povo melhor um povo mais tranquilo que a religião é uma coisa fundamental na vida de nós todos é quem acalma é quem transforma as pessoas para os colegas de congregação o Freire Sidimário é mais que um amigo é uma verdadeira fonte de inspiração aos que escolhem a vida para com Deus o Freire Sidimário é uma figura muito importante para a nossa vida nós que somos religiosos carmelitas mas também é uma figura importante para a nossa comunidade paroquial ele que é esse pai da comunidade o paroco nos inspira e nos ensina a seguir a Jesus Cristo nosso Senhor e como religioso é uma pessoa que também inspira o seguimento a vida religiosa carmelitana muitos paroquianos também fizeram questão de prestigiar a solenidade de entrega do título de cidadania ao Freire Sidimário Bezerra de Arruda as pessoas que vão principalmente nas missas das terças ele tem um carinho muito grande por ele eu vejo porque pessoas que eu não tenho muito convívio falam isso dele então gostam do jeito dele daquele jeito simples em tudo que ele faz ele gosta daquela coisa organizada mas ao mesmo tempo ele mostra ser uma pessoa simples um grande amigo irmão que se tornou irmão e que já conheço há mais de eu acho que o tempo que ele está aqui em Sergipe é o tempo que eu conheço o Freire Sidimário e é uma pessoa assim muito positiva é uma pessoa muito fervorosa acredita muito em Deus e principalmente em Nossa Senhora e é um grande amigo O professor e historiador Petrônio José Domingues da Universidade Federal de Sergipe também foi agraciado com o título de cidadão sergipano a história do povo negro e o combate ao preconceito racial são os temas mais trabalhados pelo pesquisador a solenidade de entrega ocorreu no gabinete da presidência da Alese O professor doutor Petrônio José Domingues já escreveu oito livros tem dezenas de artigos publicados e a sua principal área de atuação é no combate ao racismo O pernambucano falou sobre a homenagem que recebeu e da alegria de se tornar sergipano Eu cheguei aqui em 2006 então eu já estou mais do que aclimatado estou muito feliz por estar recebendo esse título Sergipe sempre me acolheu de braços abertos então é motivo de muita alegria esse reconhecimento após muitos anos morando aqui trabalhando na Universidade Federal de Sergipe e eu entendo que esse título é o coroamento e reconhecimento ao meu trabalho que eu venho desenvolvendo e enfim então do ponto de vista subjetivo pessoal eu estou muito feliz mesmo Como sergipano o estudioso disse que o trabalho vai continuar e suas pesquisas sobre a história dos negros será mantida ainda mais agora como um novo cidadão do estado de Sergipe Eu tenho uma agenda de pesquisa já consolidada tenho um consultor de um grupo de pesquisa tenho mais de uma dezena de orientanos em âmbito de graduação mestrado doutorado enfim já criei lastro raízes os meus dois filhos estão aqui me acompanhando então assim eu diria assim que Sergipe hoje é a minha primeira casa O título é resultado de propositura de autoria do deputado Irã Barbosa do PSOL O parlamentar não participou da cerimônia por questões de saúde mas o representante do mandato e assessor de Irã Barbosa o jornalista Jorge Silva falou da importância do homenageado principalmente nas questões de combate ao racismo O professor Petrônio Domingues tem uma enorme contribuição nos estudos nas pesquisas voltadas para o movimento negro para a história do movimento negro brasileiro e nós com o mandato nos sentimos muito honrados com esse título dado ao professor Petrônio Domingues e como sergipano por exemplo eu mesmo como sergipano me sinto honrado de ter a figura do professor Domingues agora como conterrâneo O presidente da LESI também falou do merecimento do homenageado que agora é mais um cidadão sergipano É um professor que defende a igualdade defende o movimento negro que a gente fica feliz em tornar o sergipano de fada e direitos aqui ele já era sergipano de coração mas que um homem que tem uma sensibilidade muito boa pela causa da igualdade onde nós vemos nesse país nosso estado uma discriminação com os negros e ele tem teorias importantes para defender a igualdade e mostrar que somos todos iguais O vice-reitor da UFIS professor Rosalvo Ferreira destacou que além do homenageado a concessão do título é também uma vitória para o departamento de história da universidade e para toda a história dos negros O professor Petronio é um pesquisador com maior capacidade técnica mas é uma pessoa envolvida com a temática que a universidade tem por obrigação discutir em profundidade Nós sergipanos porque eu me tornei também sergipano temos algo a oferecer ao país discutir com profundidade temas relevantes para a sociedade brasileira e apontar caminhos alternativos para que a nossa população compreenda o lugar de todos com condições de igualdade com condições de respeito de tolerância a todas as formas de vida e sobretudo as questões humanas que elas merecem ser tratadas igualmente E o Jornal da Lese segunda edição de hoje fica por aqui outras notícias você confere a qualquer momento em nossa programação você pode seguir também as nossas redes sociais face e instagram arroba tv alese 5.2 no twitter arroba tv alese no QR Code aqui na tela você vai direto no nosso canal no youtube uma excelente tarde para você amanhã na quinta-feira tem muito mais informação até lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri